Mec é, mec é família, daqui fala o Preda Notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, bro, como vocês estão a ver no título, é isso mesmo, mano, Guzeli Ramo faz uma linda homenagem, uma linda serenata, neste momento, é zero hora de hoje, hehehehe, Guzeli Ramo fez nada mais, nada menos que acordar Tátia em plena zero hora de hoje, para fazer uma linda serenata, para fazer uma grande homenagem, como vocês estão a ver no vídeo, e prometeu que a Tátia vai ser a mãe dos seus filhos, e pediu desculpa, por que pediu desculpa? Mas, neste momento aí, a gente só fala de paz, então, e queremos desejar também feliz aniversário, a Tátia Pocahontas, a namorada do Guzeli Ramo, que Deus possa estar lhe abençoando, lhe protegendo, e que seja muito feliz com o seu namorado, Guzeli Ramo, então, mano, não vou falar muito, vou deixar vocês verem um vídeo completo, e a linda homenagem, porque isso também é notícia, ok? Calma, peraí, só, não, bem já, peraí, só, mas eu acho que eu posso começar a falar, né? Ai, que cara de sol, hehehehe, bom, é assim, é, alguém que eu acho que você deve estar muito chateada com ele, Eu não sei a razão, porque eu também me perguntei Eu sou um pouco curiosa, mas deveria perguntar Eu só sei que pediu pra que eu fizesse isso Pra te desculpar Até porque ele tá muito longe, você sabe disso Posso começar? Bom, parabéns amor Felicidade pelo seu aniversário Que os seus sonhos e desejos possam tornar-se realidade Principalmente se eu fizer parte deles Sabes, eu gostaria de ter o dono de expressar-se em palavras Que os seus sonhos e desejos possam tornar-se realidade Principalmente se eu fizer parte deles Sabes, eu gostaria de ter o dono de expressar-se em palavras Tudo o que sinto por você, mas infelizmente não sou um poeta Mas às vezes acho que nem mesmo se eu fosse um poeta Eu poderia explicar pra você esse meu sentimento Pois como explicar com palavras algo que se sente tão profundo Como explicar o que esse coração acelerado quando você chega Ou esse desespero quando você sai Essa alegria sem fim quando você me abraça Ou esse valor imenso quando você me beija Você consegue desestruturar o meu ser de uma forma deliciosa E eu chego à conclusão apenas de uma coisa Eu amo você com todas as minhas forças do meu ser De maneira egoísta, pois eu quero que você com todas as forças do meu ser Pois eu quero que você só pra mim De maneira suave Porque me sinto flutuar Quando estou no seu lado Mas principalmente de uma minha vida Contigo aprendi que o amor é a coisa mais linda Que existe na face da terra Contigo quero casar Formar família E criar nossos filhos Desculpa por te estressar Desculpa por te estressar Muito Mas no fundo sabes Que todos os dias luto Pra ser um Gisel melhor Por ti e pela nossa família Love you, Cátia de Pina Ó É uma pequena surpresa Você sabe de quem Ele não está aqui Onde é que todas as minhas forças do meu ser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto